E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, Turist Bus, espero que vocês estejam curtindo. Antes de começar aqui, já vou pedindo pra vocês deixarem o seu like marotão, compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais, isso ajuda muito, tá galera? Bom, vambora, paramos justamente aqui que é pontos de habilidade, skill points. Bom, vamos lá, a gente vai apertar ESC aqui que ele tá pedindo pra abrir o celular, né? E procurar essa cabecinha com estrela, então tá aqui ó. Aqui ele tá falando que pra gente distribuir os pontos, né? E ele dá uma sugestão pra gente aqui, distribuir os pontos nos lugares mais interessantes, como hotel, restaurantes. E essa parte aqui, ele tá falando que se a gente não tiver ponto, tiver dinheiro sobrando, a gente pode comprar esses pontos. Que esses pontos nada mais é do que aquele fast level, pra gente fazer viagem rápidas, tá? Então vamos dar um continuar aqui. Pode ver, ó, que eu não tenho os pontos interessantes marcados, ó. Porque eu não descobri eles ainda. A gente só tem ponto de ônibus, tá? Então pra gente gastar esses dois pontos que eu tenho aqui, eu vou tá liberando esse restaurante aqui. Eu vou marcar ele. Não, aqui eu não posso marcar, desculpa. A hora que eu sair aqui, ele vai falar que terminou o tutorial, ó. Tá aí, ó. Quem manja dos inglês, pode dar uma lida aí. Ele tá falando que a gente terminou o tutorial, que agora a gente tem que gastar o dinheiro com compras, pra suporte de mecânico, de veículos e assim por diante. E a gente tem que ganhar mais experiência. Com essas experiências, a gente vai tendo acesso ao resto da ilha, tá? Beleza? E tá falando pra expandir a nossa companhia aqui embaixo, ó. Ok? Então vou dar um continue. Eu não gastei aqueles pontos. Eu vou descobrir o restaurante ali. Ó o Jão aí agora, ó. Terceira pessoa. Ei, Jão, hein. Vamos lá. Agora sim, eu vou abrir o mapa. Vou marcar esse restaurante aqui, ó. E a gente vai dar um pulinho ali pra comprar, né? É, não é bem comprar. A gente vai tá... Deixa eu fazer aqui com a câmera. Se não, eu não consigo ver ali, né, mano? Aí, beleza. Opa! Ok. Deixa eu arrumar a minha câmera aqui. E a galera que tá falando que eu ando com a câmera torta. Galera, eu uso um sensor de cabeça. Então eu fico mexendo a cabeça direto aqui e ele não volta no centro. Eu esqueço que eu tenho um botão aqui que ele centraliza, tá? Se eu tô aqui, ó. Ele centraliza. Mas eu acabo esquecendo, tá? Desculpa. Desculpa. Opa! Não tem como ficar lembrando sempre, né? Aqui, ó. Aqui deve ter um restaurante, ó. Ali na frente. Então a gente vai descobrir esse restaurante. Vamos parar aqui, ó. Beleza. Vamos puxar o frente de mão, desligar. Deixa eu virar a minha câmera aqui. Descer aqui, ó. Então a gente tinha que ir perto e a... Ele tá falando aí da cafeteria dourada, beleza? Dou um ok. É onde a gente pode trazer os nossos visitantes aí, né? Os nossos turistas. Agora sim, se eu chegar aqui, ó. E gastar um ponto de habilidade. Então, se eu ativar esse ponto de habilidade aqui, ó. Pode ver que o restaurante ficou amarelinho. Antes não tinha como gastar porque ele não foi descoberto, tá? Então eu vou gastar um ponto de habilidade aqui. Tá vendo, ó? Aceitar. Gastei um ponto. Certo? Beleza. Agora, eu vou marcar um hotel que tem aqui. Tinha um hotel aqui, velho. Apartamento, não. O apartamento, ele não vem. Cara, tinha um hotel aqui, mano. Nossa, tá longe, hein? Ó, consertar veículos, tá vendo, ó? A gente tem que descobrir essas coisas. Beleza. Eu vou usar um fast travel aqui agora. Que... É no mapa. Pera aí. No mapa. Aqui tá marcado. Beleza. Desmarco ele. Vem aqui no fast travel. E vamos voltar lá pra nossa empresa, ó. Beleza? Bom, galera. Voltamos. A gente deu o fast travel aí, né? O carro até voltou, ó. Junto. E eu coloquei o ônibus aqui dentro, ó. Tá? E como que funciona o sistema que deu pra entender aqui de conselho de ônibus? A gente vem aqui, ó. Tem aqui, ó. Reparar o ônibus. Tá vendo, ó? Tem um ônibus só. Ele precisa ser trocado o óleo. Se a gente vem aqui e reparar, ele fala que precisa ser trocado o óleo, ó. Vai custar 200 euros. Só que a gente não pode arrumar. Por quê? Galera, quebrei a cabeça pra descobrir isso aqui. A gente precisa contratar um funcionário. Vai vendo, cara. Então, olha só pra você ver, ó. Eu vou ter que ir lá na empresa. A gente já contratou o motorista. Tá aqui, ó. Ordem. Se eu vier aqui, ó. Não, aqui não. Esquece. Se eu vier aqui, ó. Deixa eu mostrar o motorista pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui não, Jão. Ô, Jão. Aqui, ó. Ó. Todos. A gente tem o Janeck aí, tá? A gente paga 950 euros pra ele. Correto? Mecânico. A gente não tem. Motorista. É só o Janeck. Turista. A gente não tem, ó. Tá vendo, ó. E é o guia, né, no caso, né? Não é da turista. É o guia. A gente não tem, ó. E vem aqui mercado de trabalho. É onde a gente pode contratar, ó. Então, a gente pode contratar mais motoristas. E a gente descendo aqui, ó. Vai aparecer o que aqui? Mecânico. Tá vendo, ó. Ó a quantidade de mecânico. E o guia. Tá vendo? Então, como a gente tem 63 mil. É um Beto jogo. Eu vou contratar um mecânico. O mais barato que a gente possa pagar aqui. Ó, 950 também, ó. Vamos contratar esse Mario. Ok. Ele chega amanhã. E vamos contratar um guia turista. Na verdade, é um guia, né? Que eu acho que ele vai chamar a atenção dos turistas pra tal lugar. Acredito eu, né? Então, vamos contratar um turista mais barato aqui, ó. Um guia, né? Manique tem que falar turista. Um guia, ó. 950, ó. A Karen. Vamos contratar ela também. Chega também. A aplicação aceita, oferece amanhã. Ok. Então, a gente contratou os dois, certo? Vamos agora passar o tempo. Deixa eu vir aqui desmarcar essa viagem minha aqui. Vou cancelar essa viagem. Que eu acho que não tem como cancelar mais, né? Tá ali, ó. Já tá feita a rota. A gente vai fazer a rota, então, né? Não tem como cancelar. A gente faz a rota. Não tem pertence. Vamos lá. Vamos. Se eu pular o dia aqui, ó. Vai chegar funcionar. Só que a gente vai fazer essa rota aí que eu peguei pra gente não perder o dinheiro. Beleza? Vambora. Vamos nessa. Vamos lá, Jão. Trabalhar, filho. Ganhar dinheiro. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Vamos lá. Vamos lá. Soltar o freio de mão. Será que a porta abre sozinha? Acredito eu que abre, né? Abre. Vou sair reto aqui agora. Eu acho que vou raspar a porta ali, hein? Deixa eu tirar a câmera pra fora, senão vai dar zica. Aí, beleza. Porque se você bater o ônibus, cara, ele quebra o farol. Quebra a seta. E tudo isso gasta dinheiro, tá? Tudo isso gasta dinheiro. Vambora. Ah, lembrando a galera aí que deixou nos comentários que eu tava lendo o comentário de vocês. Sobre a câmera. Galera, eu uso o sensor de cabeça. Então, vira e mexe, a câmera fica torta. Não é sempre que dá pra mim arrumar a câmera, tá? Peço desculpa pra vocês, mas... Cara, jogar um simulador sem esse sensor de cabeça... É difícil, cara. Pra você olhar do lado, você tem que ficar virando com o mouse, mano. E eu já me acostumei com o sensor de cabeça. Vamos fazer essa viagem aí? Bom, deu pra vocês entenderem. Galera, demorou pra mim pegar o macete. Como que faria pra fazer a limpeza do ônibus? A limpeza não, o conserto do ônibus. Aí eu fui estudando mais o arquivo PDS. Que a produtora mandou junto pra mim com o jogo. E descobri isso aí, tá? Então, por isso que eu falo que, além de apresentar o jogo... Eu quebro a cabeça por vocês. Valeu? Então, quem estiver jogando, quem for comprar o jogo e estiver jogando... Só seguir... Passo a passo aí as gameplays que eu apresentei no canal. Meteu o chinelo aqui. Fazer essa viagem pra ganhar dinheiro. Eu não sei se é uma viagem longa. Não vou descer a moto. Pode ver que a galera reclamou do sensor de cabeça. Que eu tirei a opção de olhar pra baixo e pra cima. Eu só deixei pra olhar dos lados. Pra ver se arrumava esse... De ficar olhando do lado meio torto, né? Mas, mesmo assim, ele continuou. Tá torto, ó. Daí eu aperto aqui e ele centraliza. Enfim, temos que acostumar, galera. Olha, é pertinho essa viagem. Bom, eu tenho que pegar eles lá, né? Eu não sei pra onde eles querem ir. Tem que começar agora a descobrir postos de gasolina. Pra comprar os produtos pra colocar no ônibus. Pros turistas comerem, né? E descobrir também em ponto de... Lavagem, reparo de ônibus. Quando a gente estiver longe da... Da nossa empresa, acredito eu que dê pra nós mesmos arrumar. Não precisamos de um mecânico. Eu acho que é praticamente... A gente vai pagar pra aquela oficina consertar o ônibus, né? Cara, tá top. E ganhar dinheiro pra gente... Comprar objetos pra nossa casa, né? Olha os andantes. É expulsão mesmo, tio. Tá olhando o quê aí? Pode entrar, bora. Levar os 6 aonde o Judah perdeu a bota. Vai ou não vai? Ué! Ah, parei errado, pera aí. Por que que eles não estão entrando? Ah, fechei a porta. Fechei a porta. Vocês vão ficar aí, hein? Vou deixar vocês aí. Vocês que sabem. Ah, tinha que apertar o destino. Falei, linha 102. Sabia que tava... Eu ia deixar todo mundo aí, velho. Ah, é? Tá de brincadeira com o Jão? Vão ficar aí. Não pode esquecer de apertar o Z. Que mostra o destino. Partiu. Vocês viram o tamanho da ilha, né, galera? Imagina abrir tudo isso aqui. Vai dias e dias em gameplay, hein? Abórdido, mãe. Abórdido, mãe. Aí, quando eu lembro, eu perco pra centralizar a câmera, ó. Aí fica certinho, ó. E aí, aí, aí. Aí, aí, aí. E olha, vou falar um negócio pra vocês Tem viagem aqui Você vai ficar dirigindo uma hora A mais E agora Cada cidade que a gente for É bom a gente parar E verificar os pontos Pra gente ir descobrindo Pra quando a gente ganhar aqueles Kill points, a gente poder Selecionar eles, tá? Porque daí o turista vai querer ir pra esses pontos Beleza? Agora é pilotar e saber administrar a empresa Ganhar dinheiro Comprar ônibus Contratar funcionário Pra gente ir conseguindo dinheiro Pra poder expandir a empresa E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma passagem do destino Vamos andar É bom que vai descobrir no mapa Aqui é onde fica a nossa casa Vamos parar lá e lanchar Então agora desce alguns e sobe um Um Dois Subiu dois e não desceu ninguém Subiu dois Tem um restaurante ali Eu acho que foi o restaurante que a gente Já descobriu Mas eu não posso descer porque eu estou com os turistas Aqui né O bom é sempre Descer no último ponto final deles Aonde que a gente para e completa Aí a gente desce e anda Na cidade para ir descobrindo os pontos Vamos ligar aqui Wi-Fi Luz do banheiro O ar O ar eu deveria aumentar ali Porque Está 19h30 É que não estou Não tem a voz ainda dos turistas, igualzinho do Fernbus, reclamando com o ar. Tá frio, tá quente, liga o ar. Acredito que vai vir junto com o lançamento do jogo, tá? Aonde eles vão estar reclamando que não tem lanche dentro do ônibus. E vocês viram que tem que comprar, né? O busão sofre pra subir aqui, velho. Essa parada aqui, por exemplo, tá vendo? É um hotel. Se a gente descer ali, a gente descobre ela e pode gastar um ponto ali. Outro hotel ali, ó. Ali, na verdade, é uma casa onde a gente pode comprar, né? Aquela casinha com boneco no meio. Vamos, galera. Oi. 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 Beleza, até amanhã. Obrigado. A gente tem que manobrar pra sair daqui, ó. Ó, o tio dando certo. Vai, tio, vai, 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 tio. Batei nele, quer ver? Não. Quase estreita, cara. Desafio. Ó, academia aqui, ó. Se a gente parar e descer ali, libera a academia. Deixa eu ir, tio. Vamos ter que parar aqui e pegar esses andantes. Mas, galera, leva um ano pra subir, velho. Olha só pra você ver. Essa casinha aqui, ó. Você tá vendo? Essa casinha é pra gente comprar, ó. Ó. Mas, tio, anda. Ah, o tio não anda, cara. Ah, parou, tio. Parou, bateu em mim. Nossa, pensei que tinha batido. Aumentar o grau aqui, ó. 23 graus. 23 graus. 23 graus. E o ponto final vai ser da onde a gente saiu. E o ponto final vai ser da onde a gente saiu. É isso mesmo, ó. Tá marcando lá. No mapa. Vai ter a próxima parada e continua o amarelo, né? E aonde ele vai se transformar em abóbora. Galera, vocês vão ver cada lugar cabuloso nesse jogo, fio. Você tá louco. Ó, chegamos na cidade do Jão, hein. Aqui tá minha casa. Aqui tá minha casa. Boa, tia. Boa, tia. Uma, duas. Partiu. Agora o ponto final, hein. Os boot daqui parecem estar mais inteligentes do que o firmboost, cara. E aí, o ponto final vai ser da onde a gente saiu. Nossa, nossa. Nossa. Tudo пока. E aí, o ponto final vai ser da onde ela might ir. Jão quietinho, só na concentração acho que vamos passar ali pelo aeroporto é ó ó ó ó ó ó ó ó Chegamos. Já era. Agora como a gente não está mais no tutorial, eu quero ver o que ele vai marcar para a gente. O que a gente tem que fazer depois que termina a viagem. Está ali. Todas as paradas. Serviço 43. Batida nada. Radar nada. Ganhamos 1000 de experiência. Subimos para o terceiro level. Level 3. Legal, velho. Show de bola. Curti. Curti. E aqui, agora, o que a gente tem que fazer? Como a gente terminou a viagem, a gente tem que voltar para o nosso escritório sempre. Só que você fala assim para mim. Pô cara, você vai ter que dirigir até lá? Não. É só vir aqui no Fast Travel e clicar ali. Entendeu? A gente volta para a nossa garagem. Aí você fala assim. Ah, mas isso Jão. Saiu fora da simulação. Mas galera, é a única maneira que tem, porque o nosso serviço é pego aqui somente na nossa empresa. Se a gente está com o ônibus lá, se você quer, você vem dirigindo para não sair fora da simulação. Mas para você pegar outro serviço rapidamente, você tem que vir na sua empresa. Então, você imagina você fazer uma viagem turista, que você pega daqui a aqui. Aí você termina aqui. Você vai voltar tudo isso aqui com o ônibus até na garagem para pegar outro serviço. Você vai gastar combustível, arriscar debater e dar manutenção. Aí você faz o que? Fast Travel. Você vai vir aqui e já pega o próximo serviço. Entendeu? Foi bem pensado da empresa. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários. Conforme eu falei, o jogo foi apresentado. Vai ser lançado agora em dezembro, dia 6 de dezembro. E se vocês quiserem mais vídeo, só com o dedão no like para dar aquela força no canal, que eu tenho o maior prazer de trazer mais vídeos para vocês. Valeu? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui! Tchau, tchau.